E no dia de Santo Antônio, eu estava na missa, eu e Juliana, de manhã, e meu telefone tocou três vezes, eu não vi, estava dentro da missa, e quando eu saí, eu olhei, vi três chamadas perdidas, era o número de Brasília. Briguei de volta e era o telefone do presidente da República, Jair Bolsonaro, em quem chegou essa notícia de uns artistas sendo perseguidos por uma perseguição ideológica, por apoiá-lo, por se declararem cristãos, católicos, por declararem sua admiração ao professor Olavo de Carvalho, e isso ser absolutamente intolerável para a classe teatral brasileira, que está dominada pela esquerda, e esse linchamento público, e o presidente me ligou, então, se solidarizando, e nós começamos a elucubrar ali naquela ligação, junto com o presidente, na sequência, junto com o assessor dele, o Felipe Martins, que é um cara brilhante, um projeto que vai ajudar a redefinir a cultura brasileira, e que eu espero muito em breve poder falar, não posso dar detalhes sobre ele ainda, mas, muito em breve, a gente vai ter notícias sólidas sobre isso. Isso é um projeto imenso, belo, e que tem a ver com a criação, com recolocar a arte alinhada aos valores conservadores, isto é, a excelência na elaboração, ao desvelamento da complexidade do ser humano. O que a gente diz, Roberto, a arte ligada aos valores conservadores, na verdade, o que a gente está querendo dizer, assim, para um leigo, por exemplo, como eu, é o que? É essa arte ser capaz de elevar o nosso espírito a Deus, em todas as suas potências? Essa arte apontar para Deus como destino último do nosso crescimento humano. Assim, o que significa pecado? Pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Deus. E é engraçado que hoje, depois que a gente estava na igreja ainda, eu falei com o presidente do lado de fora da igreja, e eu voltei para a igreja depois que eu terminei de falar, e eu me ajoelhei na frente da imagem de Nossa Senhora, de Fátima, e depois eu fui na imagem de Jesus Cristo. Eu olhei para Jesus Cristo, e Jesus Cristo deu uma piscadinha para ele. Eu juro por Deus que Jesus Cristo deu um ligeiro sorriso e uma piscada para ele.